Deus está aqui neste momento Sua presença é real em Teu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Padre Antônio Maria Padre Antônio Maria Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Vem alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos teus tormentos Segura E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier És amor Se a cruz pesada for E ainda se vier Deous hu E ainda se vier Obrigado.